Amém, igreja? Então, voltando, que eu estava dizendo que Jesus ainda cura, abre porta, dá sentido às nossas vidas. Ele só não tem feito muito isso porque as pessoas não têm procurado Ele. Porque sabemos que Deus ajuda quem reconhece o seu poder, não é verdade? Então, quando realmente buscamos a Deus no momento da luta, da crise, nós estamos reconhecendo que Deus pode nos ajudar. Mas o problema é que essa geração vai atrás de tudo no momento da dificuldade, menos de Deus. Vai atrás do médico, do homem, da tecnologia. Então, nunca fale que Deus não opera mais. Mas, se for para falar, fale. Nós nos distanciamos e não nos preocupamos em crer que Deus pode nos ajudar. Eu ainda creio no método tradicional de dobrar o joelho e falar com Ele. E se eu tiver algum outro meio para receber a minha vitória, que seja pela direção dEle. Que aí vai dar tudo certo. Amém? Mas eu creio que tem pessoas aqui que ainda dobram seus joelhos para falarem com Deus. E para buscar o seu poder. Amém? E nesse momento eu quero agradecer pelos visitantes. Aqui são mais outros? Então, é Zuila. É isso? Quem é? Está ali, graças a Deus. Simone. Simone está aqui. Ro... Rosana, é isso? Rosana. Glória a Deus. E Raíssa. Vocês dão glória que eu consegui ler o nome de vocês. Porque tem dia que os obreiros escrevem aqui e a gente fica pensando que ele... Tem mal de parques ou alguma coisa assim, mas... Hoje deu certo, tá? Eu quero dizer junto com a igreja para vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama e a IPMA... Hã? Bem. Vamos lá? Um, dois, três. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Vamos lá? Mais visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento... A gente já está se preparando para a palavra do Senhor. Eu sei que vocês adoraram aqui. Quem trouxe o céu para a terra adorando aí com nossos ministros de louvor? Aleluia. Então o coração já está mais que preparado, né? Ou ainda está pensando no Fantástico, na Netflix, no TikTok. Já deu tempo para tirar essas porcarias da cabeça, não deu não? Para comer o que é santo, o que edifica. É assim. Primeiro você prepara o ambiente e depois você come. Ou você vai comer em uma casa toda suja, panela suja, prato sujo. Você lava a louça. Assim é o propósito do culto. Todo esse ritual, oração, louvor, oração de novo, testemunho. Enfim, tudo isso é para que na hora da comida, tudo esteja bonitinho dentro da gente. Não é coisa boa. Aí dá para comer gostoso o alimento da nossa alma. Confesso para vocês que até agora eu não sabia o que ia pregar aqui. Não é porque eu não leio a Bíblia, não. Não é porque eu não oro, não. É porque o Espírito Santo decidiu falar agora. Eu estava em dúvida entre duas palavras muito fortes que Deus me deu. E eu pensei que falaria da mais recente. Só que dúvida não é de Deus. Então eu falei, Jesus, quando eu subir ao púlpito, o Senhor vai me dar a palavra. Nem que esteja na hora, né. E quando eu abri aqui, caiu na outra, né. Que eu tinha preparado na página. Ele me respondeu, falou essa aqui. Eu cheguei a falar um pouco sobre ela em Itaguatinga, na quarta-feira. E falando em Itaguatinga, hoje, irmão, caiu uma glória ali. Mas eu confesso que na hora que eu estava indo para o culto, eu estava sentindo um cansaço muito grande. Um peso, só que a gente é crente, né, irmão. Ligado. A gente não olha para a situação. A gente olha para a chamada. Vai e acabou. Porque já todos esses anos pregando, eu já sei que o inimigo, ele é sujo e quem é desavisado cai no laço. Então eu falei, não importa como eu estou. Importa que quando eu chegar lá, Jesus cuida do resto. Irmão, e cuidou. Porque quando eu peguei naquele microfone, veio uma inspiração. Então eu preguei em Isaías 65. Pode deixar isso aí registrado, tá, Gabriel? Isaías 65 que você estava lá. Foi comer o rolo, né? Foi o primeiro, né? Eita. Eita, eu tenho que agradecer muito a Deus, hein? Mas vocês vão comer esse rolo em breve lá no meu canal no YouTube. A mensagem foi gravada. Isaías 65, meu irmão. Que mistério. Naquela igrejinha caiu muito fogo hoje. E vai cair fogo aqui também, porque tem adorador nesse lugar, não é verdade? Aleluia. Então abra sua Bíblia no livro de Segundo, Crônicas. Capítulo de número 5. Versículo de número 2. Ou melhor, vamos ler os versículos 1 e 2. A Débora, que não é Guedes, mas é Cid. Está aqui ministrando conosco. Deus tem levantado esses vasos para nos ajudar. E é com muita alegria que a gente tem marchado na obra do Senhor. Quem é que está inscrito aí na Escola de Ministros aí, sendo um discípulo de Jesus? Vamos aplaudir o Senhor, porque nós conseguimos inscrever todos os membros frequentes nesse curso. Mais uma vez. É? E o bom é que Deus dá livramento. Quase que o faraó pegou o João. Mas ele decidiu marchar e o mar estava aberto. É? Porque aqui na IPMA o mar está aberto. É revelação, é ensinamento, é intercessão, é campanha. Então, só atravessar. Mas ele decidiu marchar e foi por pouco, né João? Chegou chorando aqui. Quase o faraó me pegou, pastor. Né? Mas ele chegou a sentir o fungado do Tutimés, né? No cangote. Eu pensei que tinha encostado a barbicha ainda. Mas ele disse que Jesus ajudou ele. Né, meu filho? Glória a Deus. Ele está feliz por isso. E segundo Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim o texto. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então, um pouquinho mais baixo o teclado. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai. A prata, o ouro e todos os utensílios e polos entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi que é Sião para o tempo. Bíblia na cadeira, vamos fazer aquilo que já conhecemos e sabemos que é importante para que os nossos inimigos caiam mais uma vez diante de nós. Dê as mãos, você que pode, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, te exaltamos por mais uma noite. O teu Espírito já está aqui, eu sinto a sua presença. Pai, o povo que foi escolhido e chamado pelo nome já está aqui. Senhor, nós tivemos aqui louvores que engrandeceram o teu nome, orações que invocaram o teu poder. Mas eu oro novamente para que a tua palavra seja pregada e que ela possa adentrar os corações, Senhor. Trazendo tudo aquilo que nós acreditamos que o seu nome e o seu sangue é capaz de fazer. As curas, o renovo, a força para que continuemos mais um dia em tua presença. Que vençamos todas as obras das trevas pela fé na sua palavra. Nós não estamos aqui para adivinhar o futuro. Nós estamos aqui para viver o nosso presente em tua presença. Porque assim o nosso futuro estará garantido porque tu és fiel. Quem chamou cuida daquele que é chamado. Assim eu creio. E se você também crer comigo, já começa a dar aquele glória gostoso. Misturado com línguas estranhas. Porque a glória está pegando. Eu estou sentindo algo nesse altar. E o que está neste altar está passando para você agora. Mistura a tua adoração com línguas estranhas. Amal e Sergui Nalai. Urebancho, Colemon, Turiqui, Narachel e Terevandúbia. Mesmo que os dias sejam maus. Calau e Salavastai. A tua igreja, Senhor, avança com autoridade e poder. Porque ela é coluna e baluarte da verdade. As portas do inferno não prevalecem contra este povo santo. Quem acredita nisso, dá aquele grito de glória que só você sabe dar. Exalta o Senhor. Diga aleluia. Louvores a Deus. E se assente no seu lugar. Aleluia. Nesta mesma unção. Não deixe Satanás te calar. Deus é digno de glória. E toda glória que lhe pertence está em você. Aleluia. Para dar a Ele. Santo é o nome do Senhor. Igreja, de uma forma sucinta. Eu quero aqui me deter um pouco na obra, na maestria do trabalho que Salomão realizou dentro do seu propósito, dentro da sua chamada. Salomão, como um homem da linhagem do rei, o verdadeiro rei, que é rei dos reis, que é senhor dos senhores, Jesus Cristo. Salomão, filho de Davi, foi extremamente fiel em todas as ordens que o seu pai lhe dera. Porque filho bom é filho obediente. Davi, antes de morrer, deu ordens a Salomão para que o reino não se acabasse. Porque Deus, por intermédio do profeta Natan, havia falado a Davi, que mesmo com todos os seus erros, todas as suas falhas, o reino não seria tirado. Ninguém poderia parar a linhagem de Davi, porque dela viria o grande, o esperado Messias. Ainda que Atalia, filha de Jezabel, quase destruiu toda a descendência de Davi, bastou somente o pequeno Joás, um remanescente. Para com a idade de seis anos, reivindicar o trono, com a ajuda dos sacerdotes e profetas, e toda a guarda fiel a Davi, para derrotar aquela bandida, aquela maldita, e mostrar que a palavra de Deus não erra. Se Deus falou que há vida, há posteridade para você, há bênçãos prolongadas para você e sua casa, não tem demônio que se levante e que consiga destruir essa promessa. Nós vemos isto na Bíblia, Salomão vai pegar um reino totalmente em turbulência, totalmente prejudicado. Ora, sabemos que Davi ainda não tinha se recuperado da sedição, da rebeldia e rebelião do seu filho Absalão, que tentou tomar o trono. Ainda havia muitas coisas a serem corrigidas, quando Salomão está assumindo a coroa. Mesmo não sendo o legítimo, mesmo não sendo o querido, mesmo não sendo aquele que as pessoas desejavam ser o escolhido para o trono, Salomão herdou aquela cadeira, porque quando Deus escolhe alguém, ele não depende de homens, de aprovação humana, de que vão com a sua cara, que te achem empático ou não, para estabelecer a promessa que ele fez na tua vida. Deus escolheu a Salomão e acabou, mas alguns diziam, mas o filho legítimo é Adonias, ele merece o reino, mas Deus não escolheu Adonias, Deus não trabalha com nepotismo, Deus trabalha com chamada que vem desde o ventre da mãe de cada nascido nessa terra. Queira o homem, queira não. Então Salomão mesmo rejeitado, porque nós sabemos que ele é fruto de adultério, de um assassinato, de uma coisa terrível que Davi fez, quando estava distraído, descansando no palácio. E isso também me ensina uma coisa muito importante na vida de nós que temos chamada de Deus. Não fique em casa, no conforto, quando você deve estar guerreando pela obra de Deus. Foi no conforto que Davi caiu e quase perdeu toda a sua casa. Mas como Davi era alvo da misericórdia divina, Deus tinha um mistério com ele, tudo acabou melhor do que as pessoas, os inimigos imaginariam que acontecesse. Salomão está agora exercendo as ordens, matando quem merecia espada, honrando quem merecia honra. E a primeira coisa que ele faz é chamar os sacerdotes, chamar os conselheiros e perguntar como é que ele conseguiria levar à frente o reino de Davi, porque já estavam vivendo, segundo os historiadores, um tempo de escassez, de prova financeira naquele lugar. Então os conselheiros admitiram para ele, segundo alguns historiadores, que mesmo que ele tivesse uma ótima administração, o caso da miséria, da pobreza em Jerusalém não seria resolvido da noite para o dia. Eles tinham muito pouco mantimentos, as tribos estavam desestabilizadas, porque o reino do norte ainda tinha dificuldade de aceitar Davi como rei, porque eles eram leais à família de Saul. E com todo esse problema, Salomão vai tomar uma decisão que mesmo jovem, poucos adultos na história tiveram a ousadia de tomar essa decisão. E se você perguntar que decisão é essa, é perguntar quais eram os recursos que eles tinham. E os sacerdotes disseram, os recursos que nós temos são isso, tanto disso, tanto daquilo. E Salomão disse, então mesmo com esse recurso, mesmo com uma boa administração, não é possível resolver o problema de imediato. Os sacerdotes, os conselheiros deram a palavra, não é possível resolver este problema de imediato. Então Salomão disse, eu sei o que eu vou fazer, subamos ao monte e lá queimaremos tudo ao Senhor. Imagina você comigo, a cara de todos os administradores da época, olhando para Salomão e dizendo, esse menino é doido. A gente está com pouco, e o pouco que a gente tem, ele vai meter fogo em holocausto ao Senhor, pois é de doidos que Deus precisa. Que ainda em momentos de dificuldade, em vez de reter, entreguem tudo o que tem nas mãos de Deus. Que lance o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, você o achará. Salomão entrega tudo o que tem, não preocupado com murmurações, com falatórios, ele volta para a sua casa. E qual é a boa notícia que nós temos? Deus, o Deus de Davi, visita Salomão. Visitando Salomão, Deus, de forma resumida, vai dizer a ele, pede o que tu queres, que eu te darei. Irmãos, parece história da antiguidade, mas não é. Talvez você venha com essa cara aí, às vezes até de pau, dizendo que adora a Deus. Mas é difícil você dar uma coisa que lhe custe para Deus. Para tirar uma nota de 50 em uma oferta, irmão, Deus tem que trovoar, mover céus e terra. Tem gente que reclama do valor da inscrição da escola de ministro, que não paga nem 1% de todo o gasto, esforço, do sangue, da vida que nós dedicamos para ensinar um evangelho de qualidade para vocês. Eu acho que o brasileiro tem que sair dessa cultura de vitimismo, de avareza, e aprender a entender que a cultura do reino é doar-se, é investir-se, é confiar, é entregar. É ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que é liberal. A oferta foi tão grande, foi tão maravilhosa, foi tão revolucionária, dizemos assim, que Deus falou o que tu quiseres, eu vou te dar. Salomão, se é que ele pode, surpreende Deus mais uma vez, porque ele não pediu o dinheiro de volta, não pediu dobrado, triplicado, quadriplicado não. Ele não pediu a morte dos inimigos. Ele falou assim, Deus me dá sabedoria, um coração sincero, para ensinar esse povo o caminho. Ele pediu para ser um pastor de ovelhas. Deus falou, porque tu pediste isso, eu vou te dar tudo isso e muito mais. Levanta a mão para receber. Eu acho que crente vai mudar a oração daqui em diante. Vai parar com essa oração medíocre de me dar o salário, me dar o dinheiro, paga a minha conta e vai começar a pedir coisa do céu para Deus. Vai começar a pedir uma libertação que você ainda está precisando. Vai começar a pedir uma graça diferente. O renovo dos bons. A restituição da tua santidade. Peça coisas espirituais, incontáveis, que não fazem parte das coisas pequenas deste mundo. Porque eu tenho certeza que Deus te dará as coisas do alto e ainda as da terra, para mostrar que Ele é fiel para abençoar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Se eu puder abaixar o tela, está na mesa? Na mesa ela vai ter mais facilidade de regular aqui. Porque às vezes você deixa tão alto aí, que ela, qualquer botãozinho explode. Regula melhor aí, que ela vai ter facilidade aqui. Amém? Então, preste atenção. Salomão começa muito bem. Uma oração poderosa. Uma oferta poderosa. E agora, em obediência ao Pai, Ele começa a cumprir o Seu chamado. Vamos construir o templo do Senhor. Porque, quantos anos, a arca foi andando para lá e para cá, desde que parou em Siló. Foi para Gibeá. Mas não teve templo. E essa era a vontade de Deus no coração de Davi, que não pôde construir. Mas Salomão, que era pacífico, vai cumprir esta ordem. Ele começa a investir pesado na construção do templo. Eu estava lendo um pouquinho de história, como gosto. E descobri que Salomão foi um homem muito sábio. Não só diz a Bíblia, mas de fato ele foi tão sábio. Que ele transformou as doze tribos em subordinadas de uma capital. O que Davi demorou anos e anos para querer consolidar, unificar. Salomão conseguiu em pouco tempo. O que cada tribo achava ser independente, agora não. Todas as doze tribos eram responsáveis, uma por cada mês, em suprir as necessidades da casa real e do templo. Um mês era para a tribo de Asser. Doze meses do ano, cada tribo contribuía com todas as despesas para a construção do templo e do palácio. Outra tribo era de Naftali, outra de Zebulon, outra de Judá. Outro mês era para a tribo de Benjamim. Enfim, todas as doze tribos, elas eram subordinadas a uma capital. Então agora, Israel está unificado. Aqueles que outrora seguiam Saúl, já entraram no coração e entenderam que o mistério era ali. Jerusalém se fortalece. E onde há unidade, há crescimento. Vou repetir, só crente que ama Jesus entende isso. Aonde há unidade, há crescimento. Todas as doze tribos estão unidas, cumprindo o seu dever, mandando o mantimento para a construção do templo. A obra é linda, eu não tenho tempo para falar de como era feito. Não tinha barulho de martelo, de marreta, porque nada no templo foi pregado à força. O templo de Salomão, segundo os historiadores, Bispo Avânia, não foi feito com batida, com prego. Foi feito por encasque. Foi feito por encasque. E isso nos ensina que Deus não tem que ficar usando profeta para bater você, para ficar no lugar que você tem não. Quando a peça presta, ela se encaixa automaticamente. E frutifica para que o templo cresça. Não tem desgaste, não tem barulho, não tem estresse, tudo acontece em perfeita harmonia e paz. O verdadeiro crescimento de alguém é assim, sem conflito, sem brigas, em paz, em acordo. E assim Salomão está prevalecendo. Ele faz tudo. Ele conseguiu o ouro, a prata, que nós sabemos que por tipologia fala da realeza de Deus, da redenção que é em Cristo Jesus. Ele consegue trazer tudo que é preciso. Só que quando tudo está bonitinho e pronto, falta uma coisa. Pergunte o quê? A arca. O templo tinha tudo, mas não tinha arca. Porque a arca estava na tenda de Davi. Sabe o que isso estava mostrando? Salomão viu que ele tinha uma geração inteligente. Uma geração sábia. Uma geração que tinha recursos, tinha ouro, tinha prata, tinha ideias, inteligência. Mas não tinha a comunhão e a intimidade que o pai Davi tinha com Deus. Salomão viu que eles tinham tudo. Mas a arca estava na tenda de Davi. Sabe o que isso nos mostra? Que muitas vezes, irmãos, nós queremos ser melhores. Mais modernos. Os nossos cultos têm sistemas de som, de filmagem. Agora tem até live. Você não precisa nem ser crente. Você não precisa nem de obedecer o congregaivos que está em Hebreus. Você fica em casa. E a Bíblia diz que quem se isola, insurge contra a própria sabedoria. Está em provérbios. Mas é uma tecnologia que está nos dando estrutura. Está nos dando recursos. Nossas roupas são melhores. Nossos irmãos de antigamente eram analfabetos. Às vezes tinham dois dentes. Um para doer e outro para abrir garrafa. A nossa geração é intelectual. Tem gente aqui com diploma. Com faculdade. Mas engraçado que essa geração com toda beleza. Como eles conseguiram aqui através de Salomão. Não tem a comunhão que os antigos tinham com Deus. Oh meu Deus. Por a laxeira, a vassura. Nós estamos congregando em tempos. Que as pessoas que estão dentro do culto como hoje. Podem estar aqui. Na igreja. Mas não conhecem o Deus da igreja. E você pode achar isso normal. Ser um evangélico. Que tem um, dois, três anos de crente. Mas não tem uma experiência com Deus. Nunca teve uma visão. Nunca teve um sonho. Um arrebatamento de espírito. Recebeu algum dom espiritual. Uma voz falou no teu ouvido. Eis que eu tenho algo contigo. Uma geração que tem beleza. Tem tecnologia. Mas depende da experiência de outros. Salomão percebeu isso. Nós estamos bonitos. Nós estamos tecnológicos. Ora. O tabernáculo de Moisés. Fora construído com pele de texugo. Panos. Bronze. Estacas de ferro. O templo de Salomão é de ouro. É de marfim. Tem bronze. Tem uma arquitetura. Acadiana. Perfeita. Mas Salomão vai perceber que. Tudo isso não é nada. Por que adianta um templo bonito sem arca. O que adianta uma igreja que se veste bem. Na minha época a gente ia para o culto de chinela havaiana. Não estou fazendo apologia à miséria. Não estou fazendo apologia à desgraça. À falta. Nada disso. Nós temos que crescer, evoluir, prosperar sim. Eu prego isso aqui. Nós ensinamos isso aqui. Nós temos campanhas que ensinam a igreja como conquistar de Deus. Ainda que demore. Porque tem gente que reclama. Ah, eu faço campanha, campanha. Mas demora tanto para eu receber a minha bênção. Melhor demorar. Essa bênção não te acrescentar dores. Mas te enriquecer. Porque é assim que a Bíblia diz. Que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Do que você procurar o caminho fácil. Que muita gente no mundo está procurando. A coisa rápida, o atalho. E depois perder a vida, a alma, a esperança, a paz, a saúde. Tudo que você tem. O que adianta a gente estar bonito. Porque nós somos o templo. Que Deus preparou para sermos. Havia o templo no Éden. Havia o tabernáculo de Arão. Havia o próprio templo de Salomão. Havia o templo de Esdras. Que fora reformado por Herodes. Destruído em 70 depois de Cristo. De lá parou o sacrifício. Os judeus até hoje não sacrificam. Mas o maior e verdadeiro templo. Todos eles apontavam para o único templo que vale a pena. Eu e você. Você pode dizer isso? Eu sou um templo do Senhor? Diga isso. Eu sou um templo do Senhor. Você não é morada de demônios. De espíritos malignos. De confusão. De falta de vida. De suicídio. Não. Você é templo do Deus. Eterno. Então não adianta um templo bonito por fora. Que não tem a presença de Deus. Eu estou preocupado porque eu estou vivendo a geração. A época que Filadélfia está acabando. E lá a Odisséia está entrando. Lá a Odisséia é a igreja morna. É a igreja que eu falo sempre. Que não vai para o mundo e nem assume o compromisso com Deus. Fica sentada aí no meio do caminho. Não sabe o que é que quer. Quer ir para o mundo? Quero não. Quer desviar? Quero não. Quer assumir o compromisso? Quero não. Quero ficar aí no meio. Morno. Aí você fala. Pastor o Senhor está pegando pesado. Me fala. Qual é o dia que você fala em língua? Se é que você já foi batizado no Espírito Santo. Qual o momento que você dá glória a Deus no seu dia? Ou que você pega na Bíblia para ler? Se não for um pastor. Como uma igreja como essa. Que tem zelo. Ainda que não olhe para o que receba. Mas faz por amor. Para ficar cobrando isso de você. Será que no dia que a Bispa Vânia e o Bispo Fábio calar a boca. Você vai perceber se você é um templo que realmente tem ou não tem a presença. Tem gente que para dar uma glória a Deus. Espera chegar domingo para estar aqui. Porque passa a semana toda. Nem para dizer Deus obrigado. Para lembrar que Deus existe. Não for uma prova. Uma situação muito ruim para você lembrar. Você tem um Deus. E tem que falar com Ele. Prestar algum culto. Então o problema de Salomão é o problema de hoje. Templos sem arca. Pastor o que é arca? Você conhece a tipologia? Presença. O que a arca representava no Antigo Testamento. Antes da encarnação de Jesus Cristo. A presença de Deus. Tanto que era um utensílio mais sagrado. Ficava no lugar mais difícil de acessar. Quase inacessível. Acessado uma vez por ano. E a pessoa tinha que trabalhar o ano todo em santidade. Para pisar lá e não morrer afluminado. Para a geração. Que é bonito como um templo. Mas é vazio e não tem arca. Que toda vez. Que quer uma coisa. Fica pedindo oração para A, B e C. Ora por mim. Revela para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Um dos maiores presentes que a arca viva nos deu. E eterna que é Jesus Cristo. Foi o fato de rasgar o véu. Separando aquela barreira que tinha entre o Santo e o Santíssimo. E te dando a autoridade de pisar lá e falar diretamente com Ele. Mas parece que tem gente que não usa isso de jeito nenhum. Se você dobrar o seu joelho. E falar Pai. Em nome de Jesus. Eu estou assim assado. Eu preciso disso. Daquilo me ensina. Ele vai falar com você. Quantos anos os homens passaram sem acesso a Deus. Dias. Anos. Séculos. Milênios de trevas. Aí Jesus faz uma obra tão linda. E a gente não dá valor. E diz que somos a geração cheia de Deus. Ninguém pode tocar. Não pode repreender. Porque fica dói. Dói. Sai da igreja. Arruma outra. Quando arruma vai querer abrir. Se intitulando. Pastor. Se unge. E não adianta espernear. A palavra é atual. Você não pode ser um templo. Sem arca. Um templo sem comunhão. Com Deus. Porque. Esse bichinho de bolso. Está destruindo a nossa espiritualidade. Até das crianças. Eu fico preocupado. O que vai ser dessas crianças. Será que elas serão crentes. Porque elas sentam aqui. Você parou para perceber. Que se você não ensina a semente para ela. Na sua casa. Ela não vai entrar no culto. Ela entra na igreja. Mas não no culto. Ela vai entrar em tudo que você imaginar. Satanismo. Lesbianismo. Homossexualismo. Droga. Depressão. Impureza. Tudo que você imaginar. Menos. Na santidade em Deus. Isso é muito sério. Eu fico preocupado com essa geração. Será que os nossos filhos. Serão crentes. Será que eles serão. Templo do Senhor. Aí você fala. Eu creio. Aí eu falo. Você é um exemplo de tempo para ele. Você sabe pôr limites. Você sabe ensinar. Ele respeitar a casa do Senhor. Ter tempo para orar. Ter tempo para aprender a palavra. Ou ele fica o dia inteiro. Nessa porcaria. De celular. Que você dá para ele. Porque você não aguenta mais. Pastor. Eu estou ficando chateado. O problema é seu. Mas eu vou dormir com a cabeça tranquila. E o Espírito Santo vai dizer. Covarde. Aquela família vai ser destruída. E você não falou nada. Porque se eu estou falando. Eu acredito que o Espírito Santo. Ainda pode provocar um arrependimento. E a partir de hoje. Você vai dizer. Chega com essa vida fria. Espiritualidade baixa. Indiferente com Deus. De aparência na igreja. A minha casa e eu. Vamos servir a Deus. E acabou. A partir de hoje. Eu estou em uma posição. Para trazer a arca. De volta. Eu estou sentindo uma graça aqui. Se você ainda ouve a voz de Deus. Se você ainda vem para a igreja. Dizendo assim. Pai fala comigo. Seja o que for. Estou aqui para obedecer. Pode ter certeza. Algo Deus está fazendo em teu favor hoje. Correntes estão caindo. Obras feitas para te paralisar. Estão sendo despedaçadas agora. Pela autoridade da palavra. Profética na boca de um ungido de Deus. Eu profetizo agora. Seja qual foi a cadeia. Que te distanciou de Deus. Que te fez um frequentador de igreja. Hoje ela cai por terra. Porque Jesus está te visitando agora. Essa arca está chegando aí. Deixa ela entrar. Só quem está sentindo a arca entrando adora. Só quem está sentindo esta arca entrando adora. Exalta o Senhor. Nunca lá eu senti. Eu vou dar um alamai. Uricandara. Entra aqui Jesus. Entra mesmo. Nesse altar. Entra onde houver alguém pedindo agora. Aleluia. Você que quer mais presença. Você não vai terminar os seus dias frios. Com beleza exterior. Parecendo um sepulcro caiado. Que mora um defunto dentro. Não. O seu propósito é vida. Cheia de Deus. Cheia de Deus. Cheia de Deus. Se você tem Deus dentro desse templo. Levanta a mão. E dá aquele grito de glória. Receba. Eu vim pregar isso. Que é tempo de se preocupar com a arca. E se a arca não está no templo. O que nós devemos fazer? Dar um jeito de buscá-la. Campeão. Pega lá também. Se não está no templo. Temos a obrigação. De ir lá buscar. Não foi o que Davi fez? Não foi o que Davi fez? Saúl reinou todo o seu reinado. Sem arca. Aí o homem segundo o coração de Deus. Eu vou reinar sem arca? O bispo falou. Eu vou pastorear sem arca? Eu vou abrir igreja em Taguatinga sem arca? Oh! Você não pode cantar sem arca. Você não pode vir para a ceia sem arca. Você não pode fazer visita sem arca. Pega o pessoal na câmera lá. Meu filho. É isso que eu estou falando. Para tirar o povo de lá do anonimato. Porque eu sou um pregador. Não prego só para vocês. Deus falou que eu tenho que pregar para outros. Outros que estão lá. Nas redes sociais. Entendeu? Então, Salomão. Falou. Acabou a obra. Fiz a casa do Senhor. Trouxe tudo para decorar os utensílios para o serviço. Está tudo pronto para o culto, mas não tem arca. Quantas vezes, irmão. Chegamos dentro da casa de Deus sem arca. E a gente tem a cara de pau de dizer. Não senti nada. Você que não sentiu. Porque o culto não é coletivo. Para Deus não existe culto coletivo. Para Deus, cada pessoa é um templo. Onde ele vai visitar o culto. Aí, se no teu tempo não caiu nada. Porque você não prepara ele. E não põe arca lá dentro. O problema é seu. Mas, quem veio adorar hoje. Está sentindo a graça caindo. Deus está renovando. Está restaurando. A soberbo eu está caindo por terra. Para a glória de Deus resplandecer. Deus faz. Cadê a arca? Eles perceberam que. Que presença e intimidade. Era coisa de Davi. Eu fico com medo disso. A gente chegar e falar de referencial. De gente cheia do poder. E falar. Fulano. Como Billy Graham que já morreu. Qual o referencial. De uma pessoa cheia de Deus para você. Fulano. Cadê fulano? Não morreu tem 100 anos. Mas não tem ninguém nessa atualidade? Não tem uma preocupação com isso. O que é lindo. Que eu e você. Podemos ser um referencial. De arca. De presença. Dentro de casa. Aonde você trabalha. As vezes Deus não quer tanto de você aqui. Mas no teu trabalho. Você sabe que Deus fala todo dia com você. Eu quero você aqui como uma arca. Como o templo que tem a arca. Porque as pessoas tem que ver a minha glória. O meu poder. Elas precisam da salvação que há. Pela minha presença. Primeira preocupação. Se está sem arca. Tem que buscar. E depois que buscou. Cuide. Cuide da arca. Todo dia. Ora. Eu tenho meus dias de propósito. Mas isso. Não me deixa num formalismo religioso. Tal dia eu vou orar. Não. Todo dia é dia de orar. Todo dia é dia de orar. Não. Tal dia. Eu medito. Não. Todo dia. É dia de meditar na palavra. Diz aqui o texto. Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor. E é de dia e de noite. Quando a palavra é pregada. A gente começa a ver o quanto estamos distantes. E a gente fala. É. Esse evangelho que está pregando agora. Não é o evangelho que traz a arca. A ficha cai. Não fica ouvindo esse povo que te bajula. Não igreja. Naquele dia. Todos nós iremos prestar contas. Ah. Mas aquela igreja é tão mais light. Aquele profeta do Facebook. Ele não fala nada que me machuca. É só vitória. O ruim é quando o dono. Do profeta do Facebook. Da igreja light. Prestar conta com ele e com você. Então se Jesus é a verdade. Vamos conhecendo logo agora. Para o baque. Não ser forte naquele dia. Porque a palavra diz que será o pior dia. O dia do arrebatamento. Por quê? Porque vai haver milhões de convencidos. Não de convertidos. Que vão levar um susto. Eu não entrei. Eu não posso entrar. E aquele que você fala. A ver se ele não entra de jeito nenhum. Vai estar lá. O perigo que nós corremos. Quando aceitamos a fé. Temos uma responsabilidade. Salomão tem que trazer essa arca. E o engraçado. É que a palavra templo. Aqui no hebraico. A palavra recal. Tem um significado de palácio. E também de templo. Para adoração. E o que a Bíblia nos ensina. Que ao mesmo tempo que. Sua casa. Seu corpo. É um templo. Ela tem que ser um palácio. Ela tem que estar adornada. Para que a presença de Deus. Contemple. Esse adorno. Para isso. Deus deu. Fruto do Espírito. Alguém tem aqui? Você ainda usa o fruto do Espírito. Ou qualquer coisinha. Que te tira do sério. E você quer matar. Arrancar a cabeça. Porque. Ah pastor. Eu tenho. Bondade. Mas eu não tenho. Mansidão. Eu tenho mansidão. Mas eu não tenho temperança. Eu tenho temperança. Mas eu não tenho fé. Eu tenho fé. Mas eu não tenho gosto. Eu tenho gosto. Ei. Quem tem um. Tem todos. Deus não faz a obra. Pela metade. Aleluia. Por isso. Que você vai lá em Gálatas. E tem gente. Que prega errar. Dizendo. Frutos. Não me mate. De infarto. Escute ministros. É fruto. No singular. Por quê? Porque só existe um que pode dar. O Espírito Santo. As obras da carne. Estão no plural. Mas o fruto é um só. É uma romã. Aleluia. De nove gomos. Quem tem um. Tem todos. Como é que está o teu palácio. Ainda é adornado. Com os dons espirituais. Ah não. Mas você prefere. A igreja. Que não exorta. Que não revela pecado. Não é? Não é assim que está agora. Não é. Diz. Povânia. Porque. Deus abre os olhos do pastor. Nem todo mundo que está aqui. Está conosco. Nem todo mundo que está. Junto. Está unido. Às vezes está reunido. Fala Jesus. Mas não está unido. Porque esse negócio de hashtag. Estamos juntos. É para a coisa do mundo. Com crente é hashtag. Estamos no mesmo propósito. No mesmo sentido. E na mesma visão. Unidos. É porque é a moda agora. Não. A igreja não pode pregar pecado. Não pode me exortar. Não pode me envergonhar. Na frente dos outros. Mas é engraçado. Que tem gente que julga. As igrejas que tem os dons. E a maioria delas são as pequenininhas. Julga. Fala que é desorganizado. Que o profeta é desequilibrado. Pega o microfone e sai. É profeta. Ele está aqui para isso mesmo. Para mexer. Para sacudir. Aí vai para a igreja. Bonitona. Grandona. Cheia de ouro. Sem água. Bonito. Todo mundo na linha. A liturgia. Uma organização. Seis horas em ponto. Pá. Começa. Cinco minutos de oração. Certinho. Pá. Louvou. Louvou. Dois. Certinho. Um testemunho. Certinho. Oração de novo. Oferta. Pá. Palavra. Tudo bonitinho. Tudo impecável. Uma oratória linda. Mas engraçado. Que lá não tem visão. Revelação. Deus não corta laço. Não mostra o diabo. Aí quando você está lá. Dando diz. Minha oferta. Que as coisas estão bem. E você continua lá. Mas quando o bicho aperta. Quando o demônio entra no filho. No pai. No marido. O pastor. O profeta de lá. Que se vendeu. Não tem autoridade. Aí você vai fazer o que? Vai na igrejinha. Desorganizada. Vai no profeta desequilibrado. Vai naquela porta. Que tem um povo pobre. Que ninguém dá nada. Porque só lá. O teu problema. Pode ser resolvido. Aí você entende. Aonde tem arca. E aonde não tem. Então deixa de ser. Duro de coração. Beleza. Não é o suficiente. Tecnologia. Muito mais. Tem que ter arca. Tem que ter arca. Levante a mão. Levante a mão e adore por isso. Se você soubesse o tanto que é difícil cair glória num lugar com uma geração tão fria, tão morna como essa. Você daria mais valor em igrejas assim. Você seria mais fiel. Você vestiria a camisa melhor. Porque quantas são as dores no corpo para isso aqui acontecer. Para a arca não ir embora. Quanta gente trocou a arca pela aquilo que os olhos veem. Hoje se arrependem. E não podem voltar mais. Eu prefiro uma igreja atribulada. Cheia de problema. Às vezes não é tão bonita. Não tem tanta estrutura. Mas que tem arca. Que tem arca. Pode ter ouro. Pode ter prata. Mas se tem arca está bom. Se não tem. Para mim não vale. Salomão era ungido de Deus. Pacificador. Ele vai atrás da arca. Aquela geração teve que ver. Davi era o cara mesmo. Adoração. A referência de intimidade. Não pode ficar com Davi. Não pode morrer com Davi. Davi se foi. Agora é a nossa vez. Amém. Salomão manda buscar a arca lá na tenda de Davi. Olha só aonde estava a arca. Na tenda de Davi. Aonde ele dormia. Será que ele tinha comunhão com Deus? Eles trazem a arca. E o que é lindo é que Salomão convoca em Jerusalém. Anciãos. Todos os chefes. Todos os príncipes. Entre os filhos de Israel. E nos ensina que o dever de trazer a arca. Não é para o pastor somente. Se a igreja entendesse isso. Que a gente também precisa do seu jejum. Que a gente também precisa. Do seu momento de joelho dobrado. Para aclamar. Para que a arca continue operando as maravilhas. Aonde congregamos. O que o texto nos ensina. Que você. É o chefe da sua casa. Você tem uma família. Mas Deus escolhe um esteio. Estão aqui. Anciãos. Pessoas experientes. Chefes. Autoridades do lar. E príncipes. Deus quando te escolhe. Ele te dá esta autoridade. De você ser o príncipe. Esteio espiritual. A autoridade da sua casa. Foram esses que foram convocados. Para que a arca. Voltasse para o templo. De quem Deus chama a responsabilidade. Do teu marido. Do teu filho que está no mundão. Ou de você que está careca de ouvir esta mensagem. É de você. Porque sua família não conhece. A Deus. Mas você conhece. Então a responsabilidade maior é sua. Joelhos que tem que estar calejados. São seus. A pessoa que tem que renunciar. Tantas e tantas coisas. Por aquele momento. Com Deus é você. Pessoal pensa que é fácil pastorear. Mas não é. Se a gente. Tira o nosso tempo com Deus. Para ficar. Para lá e para cá. Vamos na festinha. Porque fulano quer. Vamos ali. Porque fulano deu saudade. Não a arca vai embora. Eu sou uma pessoa. Que eu não tenho mais amigos. Eu sou uma pessoa. Que eu não posso dizer. Eu tenho um círculo social. Que eu não tenho. Porque eu não quero não. Porque. É o preço. Para que a arca fique. Dentro do meu templo. Mas a geração de hoje. Não quer ter renúncia. Quer ter arca. Mas não quer pagar o preço. Para que ela fique. Deus é a arca. Mas ele diz. Quem me quer. Tem que pagar o preço. Quem amar a vida. Neste presente século. Perder lá. Mas quem perder a sua vida. Por amor de mim. Ele se achará. Eu estou vendo um povo. Que está querendo ganhar o conforto do mundo. Quero fazer uma faculdade. Ser bem sucedido. Ser reconhecido da minha família. Elevar os meus status. Financeiros. Moral. Ético. Mas você não está vendo. Que está custando o seu tempo. Você não tem mais tempo. Para Deus. Saúde. O estresse. Não te deixa querer Deus. Porque você se ocupou de tudo. Para embelezar. Adornar. Por fora. A sua vida. Mas por dentro. Está morrendo. Davi disse. Não oferecerei ao Senhor. Sacrifício. Que não me curte nada. A arca. Não fica na vida. De ninguém. Sem sacrifício. Não adianta. Que você está. Planejando uma vida. Uma vida muito bonitinha. Aqui na terra. Sem problemas. Sem constrangimento. Sem falta. Mas quando você pegar esse microfone. Para cantar. Não vai sair nada. Mas ainda que você tenha uma vida. De dor. De sofrimento. De luta. De percas. Muitos sonhos. Se perderam no caminho. Bate o saudosismo. Quem deram. Voltasse atrás. Dói. O preço da renúncia. Mas quando você pegar. Este microfone. A arca. Vai estar dentro. De você. Testificando. O seu louvor. Não será comum. Porque tem gente. Que canta. Mas tem outros. Que adora. Tem uns. Que cantam. Mas tem uns. Que louvam. Tem uns. Que são afinados. Mas. Ninguém sente nada. Mas tem uns. Que quando abrem a boca. Eu Deus. Toda aquela dor. Que você passa. Deus recompensa. Dizendo. Olha eu. Olha eu dentro de você. Operando. Olha a minha glória. Refletindo. Dentro do seu tempo. As pessoas sentem. E choram. A renúncia dói. Mas quando você. Dobre o joelho. Deus responde. Na hora. A renúncia dói. Mas quando a necessidade. Bate. Que você. Pensa Deus. O que vai ser de mim. O céu se move. Deus dá um jeito. Envia querubim. Serafim. Se for preguiço. Seja o que for. Mas ele não te deixa. Na mão. Como fez com Elias. Havia fome na terra. Mas vai ter urubu. Para entregar pão e carne. Para o meu profeta. Porque ele é minha arca. Na terra. Igreja. Não se conforme. Com uma vida fria. De aparência. Com a moda. Da religião evangélica. Seja um tempo vivo. De adoração. E louvor a Deus. Tenha arca. Aleluia. 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 Essa palavra aparece 78 vezes. No hebraico bíblico do antigo testamento. Só para nos lembrar. Que de nada vale um templo bonito sem arca. Eu gosto de culto onde a gente pula, chora. A espada penetra no mais interior. Transforma. A forma que você reage o culto. Dá o sinal de se há ou não há arca na sua vida. A gente não pode enganar Deus. A não ser nós mesmos. Para de levar essa vida. Desregrada. Sem compromisso. Empurrando com a barriga. As coisas de Deus é sempre para depois. Tudo tem desculpa. A bíblia fala de congresso. Tem desculpa. A bíblia fala de arrecadar dinheiro para a meta. Tem desculpa. Eu falo da inscrição da escola. Tem desculpa. Pelo amor de Deus. Acorda. E coloca uma arca viva dentro de você. A arca é traga. Estou terminando. A bíblia diz que ela é traga do... Da cidade de Davi. As coisas estão mudando. Salomão está dizendo. Intimidade com Deus. Vida sincera com Deus. Não é só para Davi. Para nós também. Eu profetizo isso na sua vida. Que você é um referencial. De um crente que tem arca. Do conserto. Porque é assim que ela é chamada. Arca do conserto. Da aliança. Sem aliança. Não tem presença. Se eu não tivesse uma arca aqui irmãos. Eu poderia pregar mais lindamente. Como os coaches de hoje. Podia usar os vernáculos da língua portuguesa. As obras teológicas dos historiadores. Irmineu. Agostinho. Todos eles. Flávio, José. Egésipo. Nada iria te tocar. Porque o único que tem poder. De fazer as coisas acontecerem. É a arca. É o Espírito. De Deus. Em nós. Bispa Vânia não pastora esta igreja sem a arca. Seria impossível. Você não serve a Deus sem arca. Ainda que você tenha boas intenções. Não tem como. Não tem outro caminho. A gente ensina isso aqui. Como é que eu tenho arca. Santidade. Oração. Compromisso com a igreja. Leitura da Bíblia. Separação. Você já conhece. Só coloca em prática. Obediência. Submissão. Vale a pena. Mas eu termino aqui. Dizendo que a arca foi tirada do. Sião. Diz o texto. Cidade de Davi. Que é Sião. Você sabia que o monte Sião. Só é uma réplica do. Sião original. Que há no céu. Quem sabia disso? Em breve o N2 vai chegar. Você sabia que o templo. De Moisés. O tabernáculo de Arão. Tudo aquilo. Só era uma réplica. Do verdadeiro tabernáculo. Que há no céu. Na Nova Jerusalém. Pastor. Da onde o senhor tirou isso? Hebreus 9. Que tudo era só uma figura. Representativa. Do que há. Quem já viu. Vaca. Ovelha. Sabia que esses animais. É só uma réplica. Imperfeita. De animais perfeitos. Que estão no céu. A verdadeira Sião está no céu. Olha a tipologia. A arca foi tirada de Sião. Para o templo. Você não sabe o que. Esta palavra está dizendo para mim e para você. Preste atenção. Eu estou pregando aqui. Nem uma hora ainda. Você fica três horas no celular. Então não reclame. Isso está dizendo que é possível. O nosso templo fica onde? Na terra. Diga terra. Eu estou dando uma pérola que você não vai ouvir em qualquer lugar. Porque isso veio do céu. Deus falou isso para mim. Meu filho. Lembra a Sião. Original é no céu. Não é? A arca foi tirada. De Sião. Tipologicamente. Para o templo. Ela foi buscada. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Só quem está ligado vai pegar. Que é possível. Buscar coisas do céu. Para a terra. Eu acho que só metade da igreja entendeu. Eu disse que ainda é possível. Você de carne e osso. Fale como você é. Trazer coisas do céu. Para a terra. Aleluia. Deus só está esperando um adorador de verdade como Davi para fazer isso. É possível trazer a presença de Deus. Porque Deus está no céu da Nova Jerusalém. No lugar de mais alta honra. No seu trono de glória. A sua presença inacessível é representada no céu. Mas a Bíblia diz que o Deus que está no céu. Pode morar dentro da minha vida. Pode morar dentro do meu templo. Através do Espírito Santo de Deus. Se ele mora aí. E ele está dentro desse templo. Levanta a mão. E dá aquele grito de glória. Que só você pode dar como igreja. Se coloque de pé. Isso é muito forte. Pega o pessoal. Não tem muito tempo em mim não. Recebe isso bispo. Porque você sabe que é isso. Trazer coisas do céu para a terra. Coisas maravilhosas. Você acha porque vocês estão aqui. Porque o pastor é bonitinho. Porque a Bíblia é bonitona. Não. É porque a presença de Deus atrai. Ela chama. E eu quero homenagear o meu Jesus. Porque Salomão como rei. Representa o rei Jesus. A arca é a presença de Deus. Sião é o céu. E Jesus. Trouxe para o templo. A terra. Nossas vidas. A presença de Deus com seu sacrifício. Como um legítimo rei conquistador. Venceu o inimigo. E nos deu o tesouro. E a presença que está em nós. É o Espírito dele. O Espírito que esteve em Jesus. Quando veio a terra. Está em cada salvo. E está no Pai. É Ele que nos une. E faz a presença de Deus estar em nós. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Pastor vai ter revelação hoje? A palavra já é a revelação. Essas duas visitantes que estão atrás. Essa jovem. E esta mais alta que está do lado. Deus. Manda dizer a vocês. É tempo de voltar. A trazer a arca. Para a vida. Para a história de vocês. Deus lhe mostra que teve projetos que se pararam no meio do caminho. Mas o Senhor manda dizer que Ele é poderoso para trazer a existência hoje. Se vocês buscarem a Ele. De todo o coração. Esta senhora que está à frente de tom avermelhado. Não sei. Que está com a mão no peito. O Senhor está tocando os seus pulmões agora. Repreendendo uma falta de ar. Receba a cura do Senhor hoje. Deus está dizendo. Porque é onde há arca. A cura. Há o poder do bem sobre o mal. Deus fala para essa juventude. O maior tesouro que vocês podem ter. É o que foi pregado aqui. Pastor. Mas é proibido conquistar não. Desde que você não jogue a arca fora. Desde que a arca seja. Primazia na sua vida. Não negocia a sua comunhão com Deus por nada. Eu vou contar esse testemunho mais uma vez. Uma pessoa que nós conhecemos. Falou comigo diante da mesa. Diante de organizadores de eventos mundiais. E falou assim. Agora é a sua vez. Vou te colocar dentro. Quando ele falou isso. O Espírito Santo falou assim. Se você quiser eu te dou. Pode ir que eu te honro. Mas ele falou bem assim. Mas a minha arca está lá na Ceilândia. Eu falei. Como é que eu posso ir depois dessa? Se eu falo vai. Mas fala que a sua vontade. É que eu fique aqui. Me quebrou. Pensa numa pessoa que chorou por dentro. Não é de raiva não. É pelo amor que constrange. Em dois segundos. Eu lembrei o que eu era antes da arca. E foi o suficiente para eu dizer. Nenhuma vitória neste mundo. Vai substituir o teu lugar Senhor. Eu prefiro a arca. Quando for o seu tempo. Quando for a sua vontade. A gente vai junto. A gente teve gente que quis caminhar sem a arca. E pagou um alto preço. Outros estão aqui de volta. Porque Deus foi misericordioso. E você aprendeu a lição. Não se anda sem arca. Presença não se negocie. Cuidado com esse evangelho. Eu amo vocês. Assim como a bispa ama. E eu vou te dar esse conselho. Antes dos ministros louvarem. A gente fazer uma oração de arrependimento. De renovo. Para que o avivamento verdadeiro. Cai em nós. Deixa eu te falar uma coisa. Não ouça esse evangelho. Que te dá tudo. Dessa terra. Porque há pessoas que nunca vão receber nada disso. Não fica esperando que todo mundo vai casar. Que todo mundo vai ser rico. Que todo mundo vai ter carro. Ei. Mentira. Pergunta por quê. Porque Jesus te ama. Tem pessoas que Deus sabe. Que se Ele te der o carro. Você perde a alma. Tem pessoas que Deus sabe. Que para você ser crente. Você tem que estar nesse banco aí sentado. Porque nesse banco você adora. Você busca. Mas no dia que Ele te der um cargo. Você vira outra pessoa. E se perde no caminho. Deus sabe. Então não fique querendo coisas. Que mostrem para as pessoas que te cercam. Que você tem. Eu estou falando da beleza exterior do templo. Não mostra que você tem ouro. Que você tem prata. Que você é um palácio. E que no fundo você sabe que não tem arca aí. Que tudo é aparência. Você não pertence a essa geração da aparência. Eles podem ter tudo. Mas o que eles não têm. Você tem. Isso é suficiente. Se alguém quiser reconciliar. Não estou falando que. Você teve que ir para o mundo. Tomar cachaça. Prostituir para reconciliar. Eu estou falando de você. Que congrega conosco. Que vem para todos os cultos. Mas você fez isso. Forçado. Até hoje você não amou Deus. Seu pé está no Egito ainda. Você está me ouvindo aqui. E a alma está lá na mesa da Kaiser. Você está me ouvindo aqui. O coração está lá na prostituição. Com aquele perfil daquela pessoa no Facebook. Que você fica flertando. Quer ter arca? Se quiser vir aqui à frente de joelhos. Eu oro por você. Mas tem que ser gente que entenda a mensagem de hoje. Se quiser continuar vazio na aparência. Fica congregando. Sem arca. E vendo as coisas. Paralisadas na sua vida. Como até hoje estão. Tem uma vida aqui. Tem um corajoso. Tem um príncipe aqui. Se só ele vinha aqui. Eu já ganhei a noite. Mas Deus está chamando mais gente. Você que está aqui nessa igreja. Por medo. De Deus te pegar. Isso não é arca. Porque quem tem arca. Está aqui porque ama a Deus. Não por medo de ir para o inferno. Glória a Deus. Mais uma vida. Aleluia. Esse jovem. Sabia que o diabo queria botar ele no tráfico. Por esses dias. No fim do ano. O diabo colocou uma pessoa. Nos caminhos dele. Que ia comprar este jovem. E dar o que ele não tem. Ele tem desejo de ter uma roupa melhor. De ter dinheiro no bolso. E Satanás ia dar isso para ele. Para destruir a vida dele no crime. Será que não tinha nenhum crente com arca. Para ver isso. E perguntar se ele estava precisando de alguma coisa. Viu como é sério? Uma igreja com arca. O diabo quer destruir o seu irmão. Deus fala para você. Três horas da manhã. Liga para ele. Liga para ela. Quando você liga. Ela está em prantos. E você diz. Deus me falou. Eu estou cansado de tudo. O pastor tem que ver. Eu vou fazer 36 anos. O mês que vem. Mas eu já me sinto cansado. Eu sou meio ranzinza mesmo. Eu estou estressado. E eu choro. Nas minhas orações por essa igreja. Pedindo Deus. Eu não quero ser mais um ministério. Que se o pastor morrer. Acaba tudo. E quem está aí. Nunca prestou. E não vai prestar para nada. Deus. Eu não quero isso. Onde estão os dons espirituais? Onde está o amor? Essa vida. Egocêntrica. Está tirando a arca da gente. A gente não se preocupa mais com ninguém. A não ser com o nosso próprio umbigo. Tem gente que ainda carece de visita. Tem gente que ainda carece de apósito. A seara é tão grande. Que eu. A bispa Vânia. E todos os ministros. Estão dizendo. Divida o fardo conosco. Vão colher conosco. Pode ir. Pode ir. Cada esquina. Cada praça. Cada casa. Cada contato que você tem no seu lar. Pode ir. Nos ajude a levar essa arca. Essas duas pessoas são privilegiadas hoje. Porque Deus está restaurando. Eu quero falar para esse jovem. É o Diego. É o Diego. Deus vai fazer uma obra na tua vida sentimental. Porque Deus não quer você com criança. Deus quer você com uma mulher de autoridade espiritual. Se esse vaso rejeitar a minha voz. Eu colocarei outra no teu caminho. Porque o projeto que eu tenho contigo. É com uma mulher que marcha. Que me ama. Que tem arca. Para vocês andarem junto. Isto é uma profecia. Se aquele vaso não abrir o coração. Eu sacudirei esta terra. Mas te darei esta vitória. Assim diz o Senhor. Mão no coração. Mão no coração. Me ajuda. Eita. Eu pensei nessa música. Eu fiquei. Eu fiquei constrangido. Eles esquecerem a letra. Porque agora os lindos são novos. Mas Deus falou que seria este louvor. Tem arca aqui na equipe de louvor. Oh meu Deus. Aleluia. É isso que eu gosto. Gente ligada. Você não veio aqui a frente. Mas você pode falar com Deus aí. Para Ele te ajudar. A arca vai te ajudar. A vencer o seu ego. O seu temperamento. A arca é maior do que o desejo. Pelo pecado. Pai abençoa esse jovem. Diz o Senhor. Nada vai te faltar nessa terra. Meu filho. Eu sou para as tuas necessidades. Ser tu valente. Que adianta você ganhar as coisas deste mundo. E perder a sua salvação. O que tu precisa eu te dou. Eu estou curando o teu coração. Grandes são as lutas. Você se sente só. Mas você não está só. Tem pessoas da sua família que você ora. Não é verdade? Você fala Deus ajuda porque o problema é difícil. Eu tenho ouvido as suas orações. Estou eu cuidando de todos eles. Receba o abraço do Senhor nesta noite. Deus, meu Deus, meu amor. Aiba mais de amor. Dou a ti meu coração. Meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os Teus olhos Estão sobre a terra, o que por nós Alguém que te amarei em espírito Mas nunca foi fácil pra ninguém Hoje o Senhor te reveste com uma unção De coragem, de valentia Por esses dias você falou Pai, minhas forças estão acabando Mas a arca que renova forças Está neste lugar Receba Receba o abraço de Deus Ele está com o contrito e quebrantado de coração O amor que Deus tem demonstrado por Ti Muita gente nunca sentiu e nem viu Pega a cabeça E marcha na terra porque sou contigo Receba, renova e cura Receba o milagre Quero contemplar Teu rosto, Pai Vem hoje A minha oferta de amor Doa de meu coração Me ajuda aí Meu Deus Meu Pai Achei em mim um verdadeiro adorador Senhor, vai dizer que está renovando as Tuas costas hoje também Receba É meu prazer Te adorar, Senhor É meu prazer Ministra, louvor Achei em mim Verdadeiro adorador Converte de louvor Quero contemplar Teu rosto, Pai Vem hoje Minha oferta de amor Doa de meu coração De vitória, de glória Está sendo escrita pela Tua vida e a fé Que você tem demonstrado para comigo Receba renova no corpo, exorces, na carne Eu jogo por terra toda acusação e todos os seus inimigos Porque eu sou contigo É meu prazer Eu me responsabilizo Pela Tua vida e pelo ministério que eu Te dei Receba hoje em nome de Jesus É meu prazer A carne e os ossos na alma Porque o novo tempo está cheio Dia após dia Que está subindo ao nível que eu Te prometi Achei Verás a promessa Verdadeiro adorador Assim diz o Senhor Converte de louvor Quem pode adorar Quero contemplar Teu rosto Vem hoje A minha oferta de amor Doa de meu coração Meu Deus, meu Pai Achei Pra fechar É o meu prazer É o nosso prazer Adoresta Vamos lá, igreja É o meu prazer Te adorar, Senhor É o meu prazer É o meu prazer Que me está tendo Achei Verdadeiro adorador Com vestes de louvor Adore a Deus Ele é a maior riqueza que você tem Celebre a Ele Exalte a Ele Ele é lindo Ele é moraginoso Chora, grita, dâmara Mas receba da presença O Deus, meu Pai Achei em mim o verdadeiro adorador Achei em mim o verdadeiro adorador Oh, Jesus Dá vontade de ficar até aqui, né? Quando a arca está no lugar Nem pra ir pra casa a gente tem vontade Mas a gente tem que viver Mas em breve vamos estar num culto eterno com Ele Amém? Quem acredita nisso? Edson Eu vejo que há pessoas na sua família Que servem a Deus Mas Deus tem uma graça Contigo que não tem com eles Deus mandou dizer Deus tem um mistério assim E Ele vai bem no seu coração De um jeito Eu não sei explicar Mas você sente que é isso Às vezes você fala Tem gente mais crente do que eu Na minha família Mais inteligente Mais preparado Mas Ele tem uma graça Diferente contigo Tem gente que tem mistério com Deus Tá chorando porque Deus tá falando O amor de Deus te envolve Eu vejo assim Um cuidado de Deus com você E com a sua família Deus fala que você passou Já por muitas coisas nessa vida Já foi muito humilhado Até dentro de casa Mas o que Deus Colocou dentro de você Aqueles que te humilharam Não tem Nem você se imaginava Nessa igreja Assim diz o Senhor Mas Foi aqui que eu coloquei Uma arca dentro de você E as coisas começaram a mudar Eu tô sentindo um pouco Do que Ele sente O amor de Deus Toca nas emoções dEle No coração dEle E refrigera Tem dia que Ele tá De um jeito E o próprio Deus Visita Ele A quebranta A calenta Como pega um filho No colo Porque essa é a carência Que Ele tem E que homens Não pode suprir E Deus Manda te dizer Grande é o meu amor Por ti Eu te plantei Nesse lugar Não temas Porque a sua família Viverá um lar De muita alegria De muita paz E prosperidade Assim diz o Senhor E eu profetizo Pra toda essa igreja Que ama a arca Não importa Seus defeitos Não importa Os seus problemas Ele te ama A única coisa Que você precisa É valorizar Esse amor Essa presença Porque assim Você continuará Vivendo A vida abundante Em Cristo Jesus Aplauda o Senhor Bem forte Aleluia Eita Antes de passar Pra bispa Você coloca de pé Eu vi um anjo Do seu lado E ele é grandão Não sei se é Por causa do tamanho Do peso Mas Eu vi um anjo Do teu lado Aqui E ele tá com a mão Sobre a sua mão Ele tá dizendo assim Que ele é um enviado De Deus Pra trazer algo Pra sua vida Um degrau espiritual Você está subindo Tu foi separado Pra obra de Deus Jesus não vai te perder Não Ai de quem Entrar na frente Pra atrapalhar Ele tem sondado O teu coração Ele tem se agradado Eu vejo Um degrau de ouro A frente Do teus pés Onde tem presença Ainda acontece Ato profético Pode dar um passo Pra frente Obreiro me ajuda Que eu não sei O que vai acontecer aqui Eu vejo outro degrau Dá mais um passo A tua frente Eu vejo outro degrau Mais um passo O anjo tá aqui Esse anjo Esse anjo está oferecendo Agora um óleo Do céu Que cura a ferida Ferida de alma As dores Que tu tens sentido No corpo Não são dores No corpo Teu corpo está saudável São dores de alma Esse óleo Está sendo derramado Sobre você Receba Vai segurar não Segura O recado está entregue Continue assim Com arca Não cante o que está na moda Cante o que toca O coração de Deus Pra aumentar a fé de vocês Quando eu estava aqui E o Espírito Santo falou O louvor que eu quero Pregar É o verdadeiro adorador Aí eu falei Eu não vou chamar eles Porque eles estão Numa vibe nova Aí Aí se perde na nota A Débora vem com O Léo vem com sol O Paulo fica doido E o João já Meu Deus O que eu estou fazendo Mas olha só A arca Equilibra tudo Crente que tem arca Se torna um crente melhor Não precisa nem do pastor Pedir A arca que está Falando com o pastor Fala com ele Aline Deus está te Enquantando o ministério Acabou o tempo De ficar Deus não tem obra contigo Só lá fora Não Aqui também Nessa lugar Deus vai voltar A te dar a revelação E tu vai passar Porque é do céu E o Senhor diz Eu quero ouvir O teu louvor Mas você fala Mas eu não sou afinado Não sei cantar Eu não te chamei Pra cantar Eu chamei pra louvar O meu nome Se prepara Porque você vai Louvar o Senhor Novamente Nessa casa Porque Deus está Com saudade De ouvir O teu louvor Receba a vida A arca Está neste lugar Levanta a mão Igreja Aplauda o Senhor Bem forte Pode Pode encerrar Então Então Eles vão louvando E a bispa Vai dar a bênção Amém Pode continuar louvando E a bispa Vai entregar a bênção Você fica aí Com o mistério Amém Nós já estamos Encerrando Estão Estão Deus abençoe todos vocês Procura Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade Pai Como achaste a Davi Vem Vem E derrama Sobre mim O olho Precioso Da unção E me faz segundo O teu coração Achei Vem Verdadeiro Adorador Com vestes De louvor Quero contemplar Teu rosto Pai Venha ungir Minha oferta De amor Doa-te Meu coração Meu Deus Meu pará Achei-me O verdadeiro Adorador É o meu prazer Te adorar Senhor É o meu prazer Ministro 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 Louvor Achei-me Verdadeiro Adorador Com vestes de louvor Quero contemplar Quero contemplar Teu rosto Pai Venha ungir A minha oferta Te amou Amor Doa-te Meu coração Meu Deus Meu Deus Meu pará Achei-me um verdadeiro Adorador É o meu prazer É o meu prazer Te adorar Senhor É o meu prazer Ministro Amor Amor Achei-me Verdadeiro Adorador Com vestes de louvor Eu vou contemplar Teu rosto Venha ungir A minha oferta Te amou Doa-te Meu coração Meu Deus Meu pará Achei-me Verdadeiro Adorador Achei-me Verdadeiro Adorador Achei-me Verdadeiro Adorador Aplauda o rei Amém nessa noite Quem pode bater palma pra Jesus Amém